Música Bem-vindo ao Mais Chupado Pré Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre dois autores que eu já falei sobre eles em programas anteriores, mas eles estão trabalhando juntos com Ernie Pike mas também com Sargento Kirk e eu estou falando do Osterheld com Hugo Pratt O Osterheld Argentino e Hugo Pratt Italiano que nos anos 50 e 60 trabalharam juntos em algumas obras e nessa eu trago essa Ernie Pike principalmente porque a editora figura ela está com um projeto de financiamento coletivo atualmente que compila todas as histórias dos dois fazendo esse personagem Ernie Pike mas aqui eu tenho essa versão, uma revista lançada pela... uma coleção do jornal Clarim, né, argentino que vai compilar algumas histórias desses dois personagens Sargento Pike, que é um... ou Sargento Kirk, que é um Wester com o Ernie Pike que é uma história de guerra Ambas histórias, elas foram lançadas ao longo dos anos 50 mas elas fogem um pouco daquela coisa mais tradicional principalmente para os anos 50, onde tudo era bom e mal, bem definido aqui os dois autores, eles vão trabalhar umas... uma coisa não tão clara assim a gente não tem os vilões como sendo aqueles vilões clássicos o Ernie Pike, por exemplo, se passa de Segunda Guerra Mundial a gente não vai ver os nazistas como vilões e os aliados como heróis a gente vai ver soldados lutando numa guerra onde de ambos os lados tem... tem pessoas humanas, né, seres humanos que sentem os problemas da guerra o Sargento Kirk, que se passa no Wester, né, no Velho Oeste também a mesma coisa, a gente tem um personagem muito mais humanista não sei se humanitário seria a palavra, mas talvez humanista é uma palavra melhor para definir um personagem que vai se envolver ele é um ex-militar que abandona a farda para se aliar a grupos indígenas a algumas etnias e vai se envolver com batalhas com os problemas dessa época dos anos, principalmente 1850, 1860 na verdade é um pouquinho antes do que a gente tem na Segunda do que a gente conhece como o Velho Oeste pós-Guerra Civil bem, o Hugo Prat e o Hector Osterheld, eles são dois monstros dos quadrinhos dos quadrinhos mundiais, mas que são pouco conhecidos de certa forma aqui no Brasil eles são publicados esporadicamente e acho que nos últimos anos que está tendo um resgate bem interessante, algumas editoras estão trazendo material desses dois autores O Osterheld eu já falei sobre ele com Sherlock Time e Mort Cinder que ele fez junto com o Breccia e essas duas revistas, acho que as duas foram lançadas aqui no Brasil pela, não lembro se foi, acho que foi pela Comic Zone não estou lembrando agora mas são duas histórias sobre Viagem no Tempo, principalmente, que eles fizeram juntos o Hugo Prat, eu falei sobre ele com duas, em duas revistas que eu tenho de uma coleção enorme, mas do principal personagem que ele criou do que ele ficou conhecido mundialmente, que é o Corto Maltese são dois autores que vão trabalhar principalmente a partir da década de 50 e que vão se destacar na sua arte de contar a história de uma forma completamente única cada um deles e que ambos vão influenciar muitos quadrinistas no mundo inteiro mesmo sendo pouco mencionados o Hugo Prat vai morrer lá nos anos 90, se não me engano foi em 95 então ele tem uma produção mais larga, mais longa o Osterheld, ele infelizmente morre em 1878, 1879 ele foi um dos desaparecidos da ditadura argentina ele e a família inteira foi completamente massacrada sobrando só, acho que a esposa, não sei se um filho mas foi ele e pelo menos quatro filhas massacradas pela ditadura argentina e ele é considerado um dos desaparecidos inclusive tem uma imagem aqui, bem legal, que foi lançada em 1983 em homenagem ao Osterheld, chamando Onde Está Osterheld e ela tem reunido alguns dos principais personagens criados por esse autor mas enfim, eu já falei mais sobre cada um desses autores nesses outros vídeos anteriores e hoje eu queria falar sobre essas duas produções Sgt. Kirk e Ernie Pike ambas foram lançadas entre 1952 e 1960 eles tiveram continuidade, mas sem ser a dupla trabalhando com outros, principalmente outros desenhistas são todos roteiros do Osterheld e as revistas que eles saíram de forma seriada foi a Mysterix e Horacero a Mysterix, inclusive, tinha edições especiais onde as histórias não eram seriadas era uma história completa, mas muito maior e algumas delas estão compiladas nesse encadernado embora especificamente do encadernado não seja o melhor formato dá para perceber como tudo está muito menor do que o tamanho original então a gente perde bastante definição é uma forma que eu consegui ter é uma forma de a gente acessar esse material que de outra maneira não ia ser publicado ou ia ser mais difícil de ser publicado aqui no Brasil, na época que eu comprei essas revistas que eu comprei em Cebo lá na Argentina era completamente impossível disso ser impresso aqui lançado aqui no Brasil ninguém nunca ia imaginar que o Ernie Pike iria ser lançado e agora, como eu disse está em financiamento coletivo num formato que inclusive tem são trezentas e tantas páginas trezentos e sessenta, se não me engano com mais alguns extras que tem toda a obra dos dois autores juntos enquanto aqui eu só tenho um terço, um pouco mais de um terço do Ernie Pike mas o que consiste esses dois personagens? eu começo com o Sargento Kirk que foi o primeiro que foi criado aqui a gente tem só uma menção de quando como foi dividido a edição é muito legal ela é muito pobre no sentido da qualidade gráfica mas o design editorial é bastante interessante bastante funcional e o Kirk começa com o La Casa del Comanche na Mister X 225 a 229 em janeiro de 1953 aqui a gente tem um formato como saiu, parecido aqui é uma compilação mas é parecido com tiras de jornal foi muito inspirado em tiras de jornal embora a gente já vê o Hugo Prat brincando um pouco mais com enquadramentos isso dá um ritmo próprio um ritmo diferente do que a gente tem nas revistas da época mas o Sargento Kirk é um soldato do exército desacreditado completamente por causa da violência que o próprio exército traz para as populações em específico as populações originárias da América do Norte ele deserda do exército e vai viver sua vida e é aí que a gente vai acompanhar ele se relacionando principalmente com etnias das mais diversas norte-americanas se envolvendo em conflitos internos se envolvendo com preconceito dos brancos dos colonizadores americanos contra os indígenas que vão ser sempre os primeiros suspeitos de qualquer crime que possa ocorrer e é muito legal que ela vai completamente na contramão do padrão da década de 50 o índio malvado, o cowboy bonzinho aqui é completamente outro a gente não está naquela lógica de Hollywood do John Wayne a gente tem o protagonista se envolvendo e assumindo posições contrárias a dos colonizadores brancos e é uma forma bem interessante que o Osterheld e o Hugo Pratt vai trabalhar esse personagem é interessante também ressaltar que Sargento Kirk e Ernest Pike vai falar sobre dois gêneros narrativos muito importantes para a década de 50 um dos maiores sucessos na década de 50 que é o Wester e os filmes de guerra e esses, tanto Wester como filmes de guerra a gente tem heróis e vilões bem definidos e aqui a gente o Osterheld e o Hugo Pratt vai colocar um pouco de cinza nessas relações é super interessante como o humanismo dita a forma desse Sargento Kirk como ele lida com a vida evitando o máximo a violência depois que ele sai do exército tentando fazer com que os povos entrem num consenso entrem numa situação onde não precisa haver sangue ou tenha o mínimo de sangue possível tem influência provavelmente do Tex Hugo Pratt, italiano o Tex já tinha sido lançado e estava fazendo sucesso na Itália e aqui é engraçado que inclusive existe uma relação existe uma formação dos personagens principais com o Sargento Kirk em protagonismo mas é ele e mais três é um quarteto assim como o quarteto de partes do Tex no caso o quarteto é formado pelo Kirk pelo Marra que é um sobrevivente o último sobrevivente dos Tatogas uma etnia o Corto que é um ex-ladrão de cavalos e um médico alcoólatra ou ex-alcoólatra que é o Forbes que também é o narrador das histórias bem, é um formato uma ideia bastante interessante a forma como ele trabalha ele tenta os dois autores tentam trabalhar de uma forma um pouco diferente aí a gente vai para a Ernie Pike aqui no meio da revista mostrando como que começa essa fase a primeira história são os franco-atiradores na hora 0 número 1 em maio de 1957 e aqui a gente é apresentado ao próprio Ernie Pike que faz referência ao correspondente de guerra norte-americano Ernest Pyle um jornalista que morreu no fronte de batalha em 1945 e trazia histórias as histórias mais humanas desses soldados que estavam na guerra diretamente morrendo a cada dia o Ernie Pike em específico é um pacifista o Osterheld vai utilizar o cenário de guerra para criticar os conflitos humanizando os antagonistas como eu disse sem colocar os estereótipos de aliados bons contra nazistas maus mas tentando expor a história mais trágica dos soldados no fronte de batalha inclusive tem uma história por exemplo de um submarino nazista que ataca um navio aliado o navio vai a pique mas as pessoas começam a boiar no mar e um soldado um dos generais o capitão na verdade do submarino ele quer salvar as pessoas enquanto um outro general do próprio submarino quer que deixa essas pessoas aí mesmo que elas sejam alemãs na verdade no caso são italianas então elas fazem parte do eixo ou seja aliados dos nazistas e aí tem uma discussão sobre se o submarino vai salvar essas pessoas e ele fica por um tempo ajudando elas enquanto uma parte dos soldados do submarino querem picar a mula vai embora porque senão eles são eles são visados e eles tem que abater outros barcos aqui nessa parte é uma história bem interessante e aí nesse caso o Ernie Pike ele não está necessariamente na história ele não é protagonista ele está só escrevendo o relato de uma mulher que esteve lá e foi uma sobrevivente são histórias então que vão estar em diversas partes do mundo registrando diversos conflitos seja com o Ernie Pike no local onde está ocorrendo a ação ou ele apenas registrando os relatos de sobreviventes de outras de outros locais ele vai para a África vai para a Ásia Europa para todos os lugares onde estão os conflitos da Segunda Guerra Mundial ele também está lá mas ele nunca se envolve ele é sempre um observador anotando contando para outras pessoas mas nunca como protagonista é legal eu acho que aqui eu estou vendo a parceria do Osterheil de Kubo Prat ao longo da década de 50 e dá para ver como evolui a técnica de ambos os autores tanto no sentido da narrativa quanto da narrativa na história o narrador o roteirista o Osterheil como a história sendo contada pelo Hugo Prat a narrativa gráfica e as técnicas que eles vão que eles vão fazendo por exemplo no início embora durante todo o volume eu acho ela muito verborrágica ela acaba sendo cansativa de certa forma tem muito texto textos nem sempre necessários mas ainda não exagerados o suficiente para a gente não ter a narrativa fluindo a história fluindo dá para fluir mas poderia ser um pouco mais ágil um pouco menos carregada nas descrições nos diálogos mas à medida que a gente avança no tempo algumas narrativas que parecem confusas aqui no Sargento Kirk a dupla consegue atingir um patamar de qualidade no Ernest Pike que surpreende ver essa curva de evolução dos dois dos dois autores na forma que eles contam a história então eu acho que embora o encadernado seja do Ernie Pike que a editora está lançando lá no Catarse essa revista publicada pelo Clarim é muito interessante para conhecer essa transformação dos dois autores bem enfim só para finalizando gostei bastante desse o Osterhell de Diogo Prat não tem nem o que falar os dois são sensacionais e aqui eles estão em começo de carreira não é o primeiro trabalho deles mas é o primeiro trabalho fazendo em dupla se eu não me engano é o primeiro trabalho em dupla mas enfim é começo de carreira eles estão aprendendo ainda a chegar naquilo que eles vão ser mais conhecidos o Prat como eu disse com o Corto Maltese e o Osterhell depois com o Eternauta mas essa a revista pelo menos do Ernie Pike ela está sendo lançada são 360 páginas sendo lançada pela editora figura com capadora com toda aquela coisa de luxo acabamento de luxo no Catarse vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada se eu não me engano tem a primeira história pelo menos que é justamente essa Franco Atirador já em português eles deixaram para baixar em PDF para conhecer um pouco mais do personagem então entra pelo menos só para dar uma lida de como funciona o projeto para saber que acho que vale a pena é um material bacana principalmente para quem gosta de guerra e para quem gosta dessa discussão mais humana da guerra que são as mortes os conflitos os problemas psicológicos que as pessoas têm os conflitos éticos que as pessoas têm nesse campo de batalha vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal se deixou para o dopreço no facebook me sigam no instagram no arroba opreço gaudio e comentem vocês conhecem o Osterheald conhecem o Hugo Pratt já leram o Ernie Pike Sargento Kirk querem ler essas revistas quem sabe com o sucesso de Ernie Pike o Sargento Kirk não seja lançado aqui no Brasil também talvez pela figura mesmo ou por outra editora a gente tem que torcer acho que vale a pena um material bacana de ter na coleção de conhecer poxa está aqui do lado foi lançado aqui na Argentina foi publicado aqui na Argentina e como eu disse já em outros vídeos a gente conhece tão pouco dos quadrinhos dos nossos irmãos mas é isso entra no link da Amazon eu sei que esse quadrinho do Ernie Pike não vai estar na Amazon pelo menos não por enquanto se vocês estiverem vendo esse vídeo em outubro de 2020 mas entra no link da Amazon vai ajudar bastante o canal e é isso até mais e bons quadrinhos